E aí Eu tava ali E você fala do que pra levar? Ah, sabe? Máquina de sol, velho Botões de pitorneira Puxão de gás Mas o puxão de gás É pra fazer, joga quando é o gás Porque o gás não faz com a luta Agora vem cá, você tem outras massagens também, né? É, deve, deve Foi outro residente, fui tentado Foi outro consumado Deu uma piscada Lá, você vai com um peito surdo, e que foi isso? Tá, não esqueci, eu tô correndo, zero Você viu que eu tô correndo, não tô certo? Tô com alguma coisa? Ah, eu acudei o humor mesmo Uma regrinha É do farinha e do bareta O nome da regrinha É grinha mijoleta Comprei uma regrinha É do farinha e do bareta O nome da regrinha É grinha mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta Pula mijoleta O pau vai fazer carenta